Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho te trazer uma super novidade. O tão esperado curso de modelagem e costura chegou. É isso mesmo, eu venho te anunciar que estão abertas as inscrições para a primeira turma do método modelagem e costura, minha jornada de sucesso, curso de blusas. Esse curso foi produzido com muita dedicação, estudo, concentração e muito, muito amor. Tudo para te entregar um conteúdo rico e com uma didática simples de entender. Eu quero te levar do zero a um nível de expert. A didática do curso segue uma linha de aprendizagem do mais fácil ao mais difícil. Ou seja, se você é iniciante ou não sabe nada de costura e modelagem, esse curso é para você. Se você já costura, mas não sabe modelar, fazer interpretações de modelos, esse curso também é para você. São mais de 100 videoaulas distribuídas em 10 módulos. Vamos nos aprofundar no mundo das blusas. Vamos aprender a construção das bases, adaptações para camisa, manga, vários modelos de manga, vários modelos de decotes, técnicas de correções, transferências de pences, costura básica e um super módulo com diversos modelos de blusa. Além de tudo isso, você vai ter dois super bônus. O primeiro será uma mentoria de dois encontros em uma sala de bate-papo com toda a turma reunida. Vamos tirar dúvidas e nos conhecer melhor. O segundo será todas as aulas da semana da costura do desafio de Natal. Além de um suporte exclusivo somente para alunas no grupo do WhatsApp e também lá no grupo do Facebook. Tudo pensado e feito com muito carinho para você. Para se inscrever é muito simples. Você vai clicar no link que está aqui abaixo do vídeo. O curso vai ser entregue através da plataforma Hotmart. Ou seja, a sua compra é totalmente segura. Esse curso chegou para revolucionar todas as suas técnicas de costura. Te levaram a um outro nível no universo da modelagem. Eu quero segurar na sua mão e te ajudar a evoluir em mais um passo super importante na sua carreira. Essa é a sua hora. Acredite que você pode. E vamos juntas. Aproveite essa oportunidade e venha fazer parte desse momento único e especial. Está aberta a nossa primeira turma. Garanta logo a sua vaga.